Começou com o IBCPF, que é o Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Esse foi o primeiro, foi o começo de tudo, que teve alguns idealizadores, eu diria que entre uma e duas dúzias de pessoas, começando pelo Luiz Frankenberg, e logo em seguida tive a oportunidade com 22, 23 pessoas ligadas nesse primeiro grupo para me perguntar se eu queria contribuir também. E o planejamento financeiro trazia uma perspectiva nova de que você não necessariamente ia ajudar só pessoas, e por ajudar não estou falando de caridade, mas é ajudar realmente com diferentes perspectivas financeiras, com diversos pontos de partida, com diversas preocupações, e não simplesmente de cuidar de uma fortuna. Eu acho que isso fascinou muita gente, que começou a contribuir, e desde o princípio foi uma coisa muito colaborativa. Nós não tínhamos escritórios, nós não tínhamos equipamento, não tínhamos empregados, não tínhamos nada, não tínhamos nem certificação, não tínhamos nada. Então a gente se juntou e cada um fez alguma parte, que ajudaram muito ativamente a construir tudo isso, que ajudaram a traduzir, a adaptar, a tropicalizar tudo que vinha à base dos Estados Unidos, da certificação do CFP Board, na época que depois mudou de nome também. E nisso, cada um de nós ia ocupando as necessidades, as vagas que surgiam. Então não tinha apego a cargo, apego a título, não sei o que lá. Claro, a gente vestia a camisa daquilo que a gente fazia, e conforme a coisa foi evoluindo, a gente foi fazendo. Então só para você ter uma ideia, primeiro se traduziu tudo, depois a gente tinha que fazer uma prova em algum momento. Então tinha um processo de grand feathering na época, porque o estatuto do CFP Board exigia que para quem fosse compor, montar um CFP em qualquer lugar, a certificação tinha que ser CFP. Só que a gente não tinha como ser CFP porque não existia. Aí nós aprendemos a fazer questões de prova que a gente não sabia. Então veio uma pessoa dos Estados Unidos do CFP Board, que nos ensinou a fazer e nós começamos a fazer a prova. Aí o que surgiu? Com isso você teve uma primeira leva de pessoas certificadas, não lembro se eram 50, 60 no total, então bem pequenininho. Mas essas pessoas pagavam o royalty da marca e pagavam uma anuidade, que era muito modesta, mas porque a gente tinha algum trabalho, aluguel de... Aliás, nem aluguel de sala a gente não pagava, a gente prestava de um dos... do Ulf Leinhardt na época, da Suzane Ferreira, que foi uma também das fundadoras na época. Eles tinham criado uma companhia e a gente podia usar o escritório deles antes disso, ainda o escritório do Frankenberg mesmo. Então, cada um trazia uma coisa, um refrigerante, algum salgadinho, e a gente trabalhava lá. E aí esses associados precisavam, queriam mais. E uma coisa a mais é essa profissão estava nascendo aqui no Brasil. Então tem muita questão de falta de experiência e troca de informação e tal. Então, talvez a parte mais importante na época, que eu reputo sendo uma das mais importantes hoje, é o networking. É estar junto e aprender um do outro. E eu aprendi, eu acabei tendo a oportunidade de me engajar bastante nessa profissão através do mundo, por outras questões. E é um público muito, uma tribo muito colaborativa. Então não é aquele negócio, eu não olho no meu jardim, que é meu e... Não, é muito aberto, muito colaborativo. É claro que cada um cuida do seu, mas também compartilha. Isso, primeira vez, eu anotei muito forte nos Estados Unidos, onde eu me envolvi bastante, também como voluntário da Associação de Planejadores Financeiros lá, na Europa, em outros lugares. E é uma coisa que no Brasil também pegou em grande parte. Então, como posição de pessoa, você tinha pessoas com conhecimento de mercado das várias áreas, porque, como você talvez saiba, a certificação abrange mais diversas áreas. Então, é dos investimentos, o planejamento em si, a questão de seguros, a questão de previdência, de planejamento sucessório. Então, são várias áreas diferentes e ninguém domina tudo. Então, você precisava de especialistas. Você tinha advogados, tinha pessoa de previdência, pessoa de seguros, pessoa da área de gestão de recursos, etc. E cada um contribuindo com a sua parte. A planejada é um em casa, de certa forma. É um lugar onde eu encontro amigos que posso buscar apoio e posso contribuir também. Eu vi a minha missão ou contribuição muito do lado humano, onde você torna acessível para um monte de gente os conceitos básicos, ou atendimentos básicos. Teve lá atrás, era InfoMoney, se eu não me engano, onde nós criamos, foi o Fabiano Calil, aquela turma, que criou o atendimento que as pessoas podiam se inscrever e ter meia hora de atendimento. E foi uma coisa extremamente impactante. Eu fiz alguns atendimentos também, sem cobrar, na época, como tantos outros. E eu lembro do casal que veio, todo bem arrumado e tal, e começou a falar... Mas a realidade das pessoas, a realidade financeira das pessoas, era tão distante da minha, tão inimaginável, que para mim, primeiro, eu levei uma ducha fria de 20 segundos, aí eu me recompus, obviamente, e eu acho que eu consegui ajudar um pouco. E é impressionante que você, em meia hora de bate-papo, sem grande máquina calculadora ou qualquer coisa, você consegue desatar um nó às vezes, ajudar a pessoa a andar para frente. E acho que isso que torna essa profissão bastante fascinante. Os cálculos são importantes, tudo é importante, mas no fundo, essa é a questão das pessoas. E aí E aí E aí